Eu acho muito bom saber que o mundo está sempre evoluindo. As cidades crescem sem parar. A ciência descobre coisas surpreendentes todos os dias. É informação pra cá, novidade pra lá. E o melhor é que a gente pode escolher evoluir junto. Oi filha, tudo bem? Oi mãe! Novo jornal, a notícia. Ainda mais completo e em novo formato. Porque o seu mundo evolui. Dia 9 de abril, nas bancas.